Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal seguindo aqui com Thales of Wind, mais um joguinho bonitinho e hoje eu vou estar mostrando mais um pouco do jogo para vocês e estou gostando dessa vibe de fazer lives, lives não, vídeos de quase uma hora e tem um evento aqui que particularmente eu gosto muito dele porque é um evento muito simples que é esse O Olho aqui, ele não tem bem um nome para o sistema, é simplesmente O Olho você dá um clique aqui, você vai entrar numa telinha preta e branca e você tem que procurar dentro dessa tela aqui preta e branca um ponto de luz eu achei um aqui, eu dou um clique nele e pronto, eu ganhei dinheiro aqui e ganhei esses que aí vai ter um tempo de recarga aqui, para mim para estar fazendo isso por dia você pode fazer isso oito vezes então acaba sendo uma ajudinha, enquanto isso está rolando um evento aqui chamado corrida corrida, aqui ó, corrida, eu já fiz as minhas apostas aqui, apostar, já fiz as minhas apostas e agora é só esperar até, quer ver ó, uma partida que consiste em três rodadas, você pode fazer uma aposta em todas as três rodadas quando uma corrida, dois, quando uma corrida começar você pode seguir qualquer jockey para ganhar XP e itens, tá já fiz a aposta aqui, dentro de um minuto as apostas se encerram e aí começa a corrida, tá não sei se a premiação aqui é 16 milhões de conchas, mas a gente vai, ó, já liberou o olho aqui de novo vamos lá, ó, tá bem aqui em cima aqui, ó, só dar um clique, peguei, ó, ganhei mais dinheiro e pronto, ó, começou aqui o rock que tá aqui ó, não, tá na aposta ainda, ai ai, tu level, tu level trinta e trinta e oito informação inútil as ofertas dessa semana, tem as ofertas aqui até maneirinha, ó, cartinha, recarga total, gacha, que é o, o, os Paranaui aqui, ó, tem uma vez grátis, vamos ver quem a gente vai ganhar, já clicou já, vamos ver o que a gente ganha, eu fiz umas boas trocas de cartas ontem, olha, peguei um devorador de ônibus, homens, fecha, caraca, Google, agora a gente pode seguir, a minha maior aposta, no caso aqui, foi nesse carinha aqui, não, eu vou seguir, nossa, deu uma mulgada seríssima aqui, olha, posso tacar coisas em jockeys, nossa, eu posso também falar, você consegue, pronto, enviar, eu tô ganhando XP aqui, ó, vocês vão, tá vendo a barriga aqui embaixo, a barrinha aqui embaixo, carregando, vou mandar mais mensagens, acho que agora acabou, nossa mano, o que que aconteceu aqui, o cavaleiro, mano, olha isso, vou até me transformar, vou ver se melhora, mas não, não melhora, meu Deus do céu, que bugada é essa, hum, tá, nada importante, mercado, roupa, uma vez por dia eu posso tentar pegar alguma roupinha dessa, vou botar pro lado aqui, a roupa que eu quero, é, não tá mudando, paciência, vou rodar aqui, aí pena colorida, não é lá essas coisas, mas tem que juntar 99 dessas penas, então fica mais ou menos aqui, olha que leve louco, hum, ó, tô com 9 penas no baú lá, eu já guardei algumas também, mostrar aqui meu sistema de cartas, ó, já peguei bastante carta roxa e algumas amarelas, tá, isso aqui é de que, hum, ela é pra botar na armadura, vou deixar aqui porque a armadura, se não me engano, level 42, eu tô quase lá, eu já uso ela já, hum, deixa eu ver aqui, corrida, seguir, eu tô seguindo 2, continuo seguindo 2, eu tô, sei lá, a barrinha tá subindo rapidão aqui, eu só queria tirar esse bug de tela que tá dando aqui, coisa bizarra, não sei que eles tão andando, mas olha que bug louco, que doideira, deixa eu ver se agora eu volto, fecha, não, ó, como se o boneco estivesse preso em algum lugar, não tô bem preso, sacou? a mulher pra conhecer, continua, continua seguindo que é sucesso, enquanto isso vai dando esses lags muito loucos, tá vendo aqui, eu tô seguindo a galera aqui, enquanto isso que tá seguindo, ó, minha barriga XP tá subindo, ó, ó, vou pegar o 39 agora, 39, vamos aqui em habilidades, espero que não é pra todo mundo que bugue desse jeito, que porra, hum, eu mudei minha build de novo, peguei essa magia aqui é muito boa, que é passiva, poder da natureza causa 6% a mais de dano, aí tá Mac, tirei essa magia de cura aqui, descobri que tem um negócio aqui de resgate, baseado na quantidade de XP que eu vou ganhando, é, algum desses pontos eu posso tá substituindo com a quantidade de gold por um ponto de habilidade, ó, tem que juntar aqui, ó, o custo é agora de 320k de XP, entendeu? Aí parte do XP que eu ganho vai pra ali, e aí eu clico em resgatar e eu ganho um ponto de habilidade, né, bem da hora, não peguei nenhuma habilidade nova de arma, olha, eu peguei gelo, olha, eu vou substituir, eu quero ver o que que é, é, sem substituir, olha, aqui fala o que que faz? Não, né, deixa eu ver se aqui tem a descrição, não tem a descrição, ele só usa, ó, jockey 2 é o vencedor, não foi o que eu apostei? Eu apostei 2 nele, olha, recompensa, as 3 recompensas, a coisa já começa em, ah, tem que apostar, mas acabou minhas fichas, reivindicar fichas, olha, hum, eu vou apostar de novo no 2, que ele tá ganhando, vou fazer 3 apostas nele dessa vez, e uma aposta no 3, e uma aposta no 1, isso. Pô, eu queria que isso aqui tudo sumisse, a gente voltou pra tela aqui que a gente tava, mas a gente tá bugadão. Olha o reivindicar, olha aí, 70 mil, então 161k aqui, lembrando que essas conchas aqui a gente consegue comprar itens na loja do, deixa eu ver, deixa eu ver onde tá aqui, tem mercado, comércio, aqui no comércio a gente consegue comprar com essas conchas aqui, mas tem vários itens legais, mas equipar, seria só os itens que eu realmente posso equipar, eu já tinha até comprado uma luva aqui, deixa eu ver essa calça aqui, quanto que tá, eita, tá caro, hum, sapato, vamos ver qual o preço, sapato é mais barato, eu já tenho sapato? Não, não tem não, é pena tentar, só que eu não tenho grano suficiente não, 161k, peraí gente, deixa eu dar uma pausa aqui, ver se eu desbugo essa porra, voltando aqui gente, vou esperar que tenha desbugado, não precisa porque tem muita gente na tela, ó, não imagino, aí deu essa bugada sinistra, a gente pôr praticamente o level quase todo só nessa corrida, essa corrida é muito boa, botar para seguir os cara, nossa, a corrida começou, já apostei já, já apostei já, a aposta tá em 16 milhões, deixa eu vir aqui em configurações, ocultar jogadores, pronto, já dá para ocultar os nomes também, pode ser excelente, vamos aqui em guia, o que a gente tem de novo aqui, a evento, reivindicar, pronto, a aventura, caixinha, não tem nada de muito, a gente pode estar utilizando, aqui em recarga, tem recarga direta, tem informação, informação, pronto, então, o evento, vamos fazer mais um olho aqui, olho, bolinha, bolinha, cadê você, bolinha, bolinha, olha, ganhei uma rede, depois vou ver se hoje, hoje ainda, é só acabar esse evento do cavalo, que, uma aposta vai encerrar, vai começar a corrida, torcer para não bugar, né, seguir, seguir o 2 mesmo, isso, torcer para não bugar, né, olha lá, a corrida está aqui, a letrinha fica aparecendo, jogar no 1, jogar no 1, e quem está ganhando é o 3, não estou nem aí, olha a barrinha como sobe, o... 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 o carca ganha muito XP, você é louco, olha isso, Será que dá para fazer esse evento todos os dias? Mas acho que não São dez e meia da noite, tá gente? Está tendo esse evento da corrida No jogo, a diferença é de duas horas Então, não sei se é todos os dias Depois eu vou dar uma olhada Para saber quais são os horários dos eventos Olha, ganhei três moedinhas de negócio ali Não sei para que serve não, mas A agenda de hoje Aí mostra, posso fazer a corrida mais No caso, é essa vez mais uma Que é o que tem aqui Eu ganho essas conchas aqui Que eu não sei o nome É só concha mesmo Moeda do jogo usada no comércio E XP, né? Ganho XP maroto Será que eu vou pegar mais um leve? Pô, se pegasse mais um leve ia ser dez Não sei quem está em primeiro não Mas acho que é o dois, hein? Nossa, está tudo emparelhado É porque está passando muita letria em cima de informação Mas acho que é o dois que está em primeiro O três sumiu Ó, quase pegando leve 40 Vai liberar mais um reino para a gente fazer Mano, esse evento é muito da hora Olha a quantidade de XP que dá, velho Olha isso subindo Só do fato de eu estar seguindo outros caras Eu estou ganhando leve, olha isso Ó, vou pegar 40 agora Peguei 40 Isso é louco, moleque Pegamos 40 E com 40 vem Habilidades novas Posso pegar essa aqui, por exemplo Eleve a 40 Só que eu preciso Essa canção nível 5 O que ela faz? Aumenta o efeito inicial da cura da canção, tá? E essa aqui Invoca fadas de borboleta Para atacar o inimigo ao redor Causando um dano igual a um ou máximo Caraca, isso aqui é maneiro pra caramba Como é que está o resgate aqui? A 132 Isso Acho que eu vou dar uma redefinida nisso Não vou redefinida não Vou só pegar Não sei se eu estou tão satisfeito com isso aqui De novo, vou dar redefinida É de graça Vamos lá Agora a gente tem O que acontece? Se eu focar Em botar essa magia Vou botar essa magia aqui de cura Que é essencial Botar nível 5 Até mesmo para poder liberar Essa magia aqui Que é boa pra caramba Pronto Outra magia que eu gostei muito Foi essa Essa aqui Vou te falar a verdade Que eu não gostei Sinceramente eu não gostei E botei demais Cancela Vamos lá de novo 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 E máximo Aí essa aqui 1, 2, 3, 4, 5 E essa aqui no máximo O que acontece? Ainda tenho 8 pontos Eu particularmente vou falar A verdade de vocês Eu gostei Essa magia aqui Ela é muito útil Nossa Ela é absurdamente boa Vou botar ela 5 Isso Vou botar essa magia aqui Vou botar um ponto nela Pra ver como é que é E o resto eu vou botar nessa aqui Ela vai aumentar o efeito de cura Dessa aqui Aí quando tiver ponto Eu boto nessa aqui Isso Agora a gente tem Mais uma aposta pra fazer Corrida A recompensa sai em 5 minutos Deu 19 milhões só essa Não tem problema não Vamos ver quanto a gente ganhou 12 mil Na outra a gente ganhou mais 174 mil A gente precisa Deixa eu ver o que tem de benefício aqui Olha Coletar dia 3 E pacote de nível Olha moleque Aí sim Pegamos essa rede aqui Depois Eu faço um vídeo explicando Ou mostrando pra vocês Essa parte do guardião Que eu meio que aprendi E tô curtindo muito Isso é louco Muito maneiro Aqui Então a gente vai procurar Bolinha amarela Aqui no meu caso Aqui Sempre aparece pra mim Bolinha amarela Mas as vezes aparece Umas caixinhas também É o O que aparecer colorido Na tela Entendeu O que for colorido Que é pra você clicar Deixa eu ver aqui Isso tá difícil E o olho vai acabar Aparece a bolinha amarela Cadê a bolinha amarela Colocar o cavalo aqui Falta 3 minutos ainda Teve um lançamento desse sistema passe Que até então não tinha Eu até já comprei um negocinho desse Minhas lojas São muito boas Muito Muito boas Olha isso cara Dá 3 mil de mana Entendeu Esse saco da aventureira Que eu não sei o que é Vem Dá Saco da aventureira É bilhete de concha É bilhete raro Dá uma mana E uma chance de ganhar Uma roupa valiosa Um maneiro Quando a gente tenta pegar isso aí Tem que fazer essas missões aqui Ó Todo dia Liber Desculpa Todo dia libera as missões Mediante que você vai Upando os leves Você vai pegando Outras coisas Esse aqui é o bilhete Da gacha da carta Que é pra você rodar lá na Tentar pegar cartas novas Vamos ver aqui como é que tá Falta 2 minutos Já tem o olho liberado de novo Vamos lá Pode fazer esse 8 vezes Esse olho por dia Então acaba sendo Sei lá Opa ali Já achamos já Dá um clique Ó Pegou um fragmento de baú Tá mec Caralho Tu é level 40 Nem acredito Vou passar daqui de dentro Consegue não meu filho Sai clicando então Deixa eu ver o que tem aqui Nessa cola Peguei mais 2 disso Vamos lá no armazém Guardar isso Sim Vai no armazém Tem algumas coisas aqui Tem um machado pra lá Dois disso Bota isso aqui pra lá Vai pra lá Vai pra lá Não vou mexer nisso agora Tem esse ticket aqui Mais um Aqui ó Baú Se eu precisar de quantos Guarda lá Isso aqui eu vou deixar aqui Que eu vou usar Não vou pegar isso aqui também Vou deixar os vinculados Vamos ver quantos minutos aqui Falta um minuto ainda Já liberou mais um olho Opa ali ó Fácil Fácil Ó Fragmento da rede de ovos Tá bom Vamos pegar mais dois fragmentos Voltar pra realidade Narra dois tickets Esse ticket aqui se eu não me engano Tem que juntar 10 Pronto Agora Três recompensas Esperar o evento acabar Pra ver o que é O Joker 3 é o vencedor Hum Já liberou o olho aqui Mas tá quantos minutos? Aí é segundos Melhor esperar Quero muito testar essa magia Parece um lobinho Acho que acabou 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 tudo É acabou Só consegui fazer dois Deixa eu aloguei tarde Que pena Hum Tô com 174k É complicado né Deixa eu ver aqui Recarga Não é recarga não É Mercado Comércio Hum Carta da alma Algumas cartas aqui Eu tenho que ver qual carta que eu preciso Se não me engano eu preciso de carta de bota Vê ó Eu preciso de uma carta de luva Aqui não pode ser Carta de luva E preciso de uma carta de talisma Vamos ver aqui Vamos ver aqui Mercado Comércio Equipar Carta da alma Uma carta de luva Essa aqui Não tá tão cara Até conseguiria comprar Hum E uma carta de amuleto Deixa eu ver se tem aqui Alguém Hum Não tem não Lista de itens Não tem não Volta lá E vou pegar essa carta aqui de luva Familiar morcego Vou comprar Bom Bolsa Aqui Luva Identificar Olha Carta morcego Substituir Olha Vai até mais 6 Aqui é importante dizer Porque tipo assim Tem os efeitos Tem os efeitos Básicos No caso aqui Labareda de fogo Do inferno Obtido E toda vez que eu for melhorando ela Por exemplo A mais 3 Até mais 6 Eu ganho atributos bônus Entendeu Tem carta Que as vezes É tipo assim São Cartas roxas Porém não tem Atributos Até mais 6 Algumas vão até mais 9 Outras São só até mais 3 Então tem que sempre folhar isso Vou substituir aqui Nova habilidade obtida Labareda de fogo Habilidade causada de dano Causa dano igual a 279 Hum Sempre dano é bom Hum Isso aqui Isso aqui eu não sei o que faz Deixa eu ver aqui Habilidade de controle Libera um lobo de gelo Para atacar os inimigos A frente Causando dano igual a 209 E atordou o alvo Por 2 segundos Isso aqui dá stun Né Isso aqui faz o que Alvos que mais recebem dano Ao longo do tempo Hum Eis a questão Mais dano Ou stun Eis a questão Vou deixar de stun Por enquanto Acho que Para a gente não bater tanto As vezes precisar Daquela pausa Para dar um stun Deu uma travada Ponto Saiu Isso aqui acabou Rios Que a gente pegou Pegou cartinha nova Vamos ver de cá Vamos lá Sacola Aqui Agora que a gente pegou Aqui a cartinha Tem Deixa eu ver Essa aqui eu não tenho nada E essa aqui Ó Essa aqui Tipo assim Só precisei botar mais 3 Para liberar um atributo Já essa aqui Não Eu vou precisar botar mais 6 Para liberar os dois atributos Melhorar Melhorar Ó Mais 1 2 3 Ó Liberamos aqui 1 Agora mais 6 Para liberar o outro A gente não vai ter Trequinho suficiente não Ou não vai sim Pronto ó Mais 6 Liberamos um segundo Pronto Aí mais 6 Mais 6 Certinho Temos essa aqui embaixo Ó Não Já foi E essa aqui Para melhorar Eu tenho que botar mais 6 Só que eu não tenho A quantidade que precisa Aí paciência Level 40 Agora são mais 10 levels Para a gente Fazer a missão da promoção Interessante que Esse evento do olho Você pode fazer ele Em qualquer mapa Em qualquer lugar que você tiver Você vai ter a chance De achar um Um bichinho luminoso Ó Eu mudei aqui de mapa Agora eu estou em silver Silver snow Ok Ó Vou usar aqui Ó Pronto Viu E aqui eu também posso Estar utilizando Vai boneco anda E tentar E tentar achar o O bagulhinho Coloridinho Cadê você? Ih caramba Cadê esse bicho? Ai meu filho Cadê você? Olha lá Ele lá Ó Ganhei Dezenta e quantas de De mana Para upar a carta Voltar para a realidade Para começar Outro invento aqui Caça dos tesouros Às nove horas Não Abre diariamente De um A uma e nove horas Então está quase abrindo Já Caça dos tesouros E Às nove e meia Tem chefe do mundo Eu ainda não fiz Esses eventos Aqui tem uns calendários Ó Hoje tem Corrida Que já teve Teve trilha Foi cinco da manhã Trilha de Ravel Eu tenho missão Até para fazer isso aqui E baile da guild Que também já foi Corrida Não tem mais nada Para fazer O que é isso aqui? A caçada Snow Insetos Eu tenho até missão Para fazer disso Mas não é o que Vamos falar com Com o Ez do Code Aqui Que eu Preciso fazer missão Nossa Level 40 Nem acredito Rápido Essa corrida Veio Se eu tivesse feito As três E não estava Level 41 Aqui ó Liberou mais um olho Deixa eu procurar Essa porcaria aqui Eita caralho O bicho me bate aqui dentro Aqui dentro Estão aqui fora Né Caramba Cadê esse bichinho? Aí ele aqui Ó Peguei mais dois fragmentos De ouro Voltar para a realidade Aí ele vai De matar o Pronto Com isso a gente termina Os olhos aqui Derrote o lobo De gelo Para conseguir o coração Do lobo De gelo Ó Já completou Já Minha montaria Fé É para porra Meu irmão Não tem que reclamar não Veio de graça Veio em missão Tá muito bom Olha agora Que eu fui ver Eu tô com 27k De vida Tô porreta Eu não fiz Nenhum dos eventos Hoje Fui só para fazer Mostrar esse evento Do olho Mas acabou que Acabou indo até mais Flores Flores Use o olho Da visão Verdadeira Para encontrar A caverna Nerita 30 Entrar com Equipe Vamos criar logo Equipe Criar Hum Equipe livre Uma coisa interessante Que eu achei Esse jogo Tipo assim Vamos dizer Agora são 11h da noite Vamos dizer que não tem Ninguém para entrar Na equipe Mas mediante você Precisar fazer um evento Que precisa de equipe Começa a entrar Esse Zaya Aqui na frente Que é inteligência artificial Entendeu Que são Ó Eu aí encontrei O carinha aqui Ó E começa a entrar aqui Já encontrei ele Cadê o cara Use o olho Da visão Verdadeira Para encontrar A caverna De Nerita Ué Como é que eu uso O olho Eu não tenho O olho aqui Nerita Ataque esse demônio Aqui Use o olho Da visão Verdadeira Deve ser Esse aqui Não Para encontrar A caverna De não sei o que Mas acho que não Olha Aquilo ali mesmo Olha Aí Achou Ah Olha lá Entre na caverna Entre com a equipe Aí Ah Entendi Então o olho Também não serve Só para achar Coisinhas bonitas Não Serve para completar A lição Também Travadinha Olha Abriu um negócio Aqui que eu não tinha visto Diversão O que isso aqui faz Olha Posso ouvir música Deixa eu ver Isso aqui Olha Olha Os caras postam Uma musiquinha Rapaz Que maneiro Vamos ver Esse aqui Caralho que da hora É tipo um karaokê Sacou? Mano Esse jogo Cada dia Me surpreende mais Você é louco Nota que o bagulho Está frio Eu já entendi Entrei no bagulho Vou botar um manual aqui E só vai Aí vi Entrei com a opção de AI Que é tudo inteligência artificial Eles vão me ajudar Aqui dentro Daqui a pouco eles aparecem Não Pelo menos era para isso acontecer Já que O bagulho é em equipe Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma informação No M Olha as fadinhas Que da hora Essa magia Que parece maneira Caralho Estou dando Um dano cabuloso Já Caralho Maneira Essa magia Olha isso Que da hora Eu vou matar Algum boys Agora Ela mesmo Fadinha do gelo De fadinha Não tem nada Que a porra da fada É maior do que eu Fadinha Se fosse tipo Lá Sininho Olha Fica dando Vários danos Constantes Você é louco Eu não vejo A hora De virar druida Mano Olha Dois Estou É Acabou E agora O que eu quero fazer Nossa Ganhou 700 de XP E 724 de coisa Nossa Quanto XP Você pode ser promovido No nível 50 Feito isso Vamos para a missão Doni Entregar essa bagaça Isso aqui Pelo menos Me fazer pegar A level 41 Porque caramba Que trampo da porra Para fazer a missão Sai do modo Negócio Isso aqui Isso Sai daquilo Vai para aquilo Entra nisso Mata a boss Não Mereço Eu mereço É bom que tu fica Com a tua equipe Formada de AI Então qualquer Evento que você For fazer A tua equipe De AI Está pronta Então tipo assim Você não precisa ficar Esperando Chamar gente Para entrar no jogo Quase que a gente pega Templo Usa flores de cristal Para abrir o tempo Das estações Tempo das estações Bom eu estou começando A fugir do foco Que eu queria gravar Aqui Volta Para Quero gravar sobre o olho E acabei gravando Com uma corrida de cavalos Também como bônus Tá Bom gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Não esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Você que está Nessa que vem Me assistir aqui Por conta do Thales Você é inscrito do Thales Se inscreve no canal Que todo dia tem vídeo Ao meio dia Ao meio dia Todo dia Sai vídeo De Thales Off wind Então se você ainda não é inscrito Se inscreve Me dá aquela moral Valeu galerinha Partiu Fui